E aí Aê! 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 Saiu! Saiu! Porra, meu, difícil trazer o senhor Jordânia aqui, hein? Conseguimos! Senhor Jordão! Gente, muito boa noite, bom dia, boa tarde e sei lá que hora você tá vendo esse programa, mas bem-vindo ao Pod Sondar o programa podcast eugenólico odontológico. Eu sou o Luiz Rodolfo, do Dicas Odonto. Eu sou a Renata Caruso, do Doce Dentista. e eu sou o Tielo Jordani de Alphaville do Tielo Jordani do Instagram, aliás os contatos do Tielo estão aqui na descrição Tielo Jordani no Instagram, você tem Youtube? Eu tenho Youtube, mas não sei qual é lixo, tem Youtube, mas não sabe qual é deve ser Tielo Jordani a gente procura depois e também tem o curso do Tielo Jordani que está aqui na descrição, a gente vai falar sobre isso depois, mas cara vamos começar já quero saber Tielo as pessoas querem saber as pessoas querem saber eu queria que você contasse um pouquinho por que você escolheu o Odonto a faculdade o Tielo foi meu bicho vocês sabem então a gente está aqui entre brothers a gente se conhece já há bastante tempo então manda cara, por que você fez essa piroba de odontologia primeiro agradecer vocês Re, Lois Jéssica que está aqui atrás Dani galera toda aqui isso aqui é demais puta estúdio legal pra cacete e agradecer a oportunidade da gente resenhar da gente conversar sobre odontologia trocar informação trocar conhecimento eu acho que isso é sempre rico a gente estava falando isso agora o podcast é o maior gerador de informação hoje que a gente tem no mercado então agradecer a oportunidade de estar aqui trocando uma ideia com vocês obrigada gente pelo convite pelo convite não por aceitar você ter vindo você ter vindo eu estava querendo já eu falava e aí Lois não vamos marcar a gente se encontrou no Ciospe não e a gente queria fazer os dois Jordanes os dois Jordanes que a gente vai fazer um dia ainda eu só encontro meu irmão no aeroporto hoje impressionante mano é aniversário do meu pai sexta-feira agora a gente vai se encontrar de novo mas aí só em eventos a gente leva uma câmera lá e a gente tem que entrevistar os dois ele vai tirar o pé se Deus quiser tá tirando o pé já a gente vai trazer aqui o Guto e o Jordanes sozinho e depois a gente traz os dois aqui eles ficam se beijando eu deixo ele falar mas eu quero estar aqui ah então beleza ótimo bom cara eu escolhi meus pais são dentistas né e cara é muito louco porque o meu pai nunca colocou na como nunca falou pô faz o donto pro meu irmão nada ele sempre foi um cara que trabalhou lá a gente ia pro consultório né muitas vezes pegava na escola tinha que fazer aquela aquele rebolete que é que eu faço hoje com meus filhos e levo direto pro consultório e a gente ia lá e eu observava né ele nunca falava pô vamos fazer o donto sempre deixou a gente bem à vontade meu irmão então cara a vez que eu quando eu escolhi fazer odontologia foi quando um amigo meu fraturou os dois centrais o cara ele a gente tava brincando no clube e os nossos pais estavam almoçando os pais amigos né e a gente amigos e o cara caiu na rua lá bateu os dois centrais quebrou e era um domingo a gente foi pro consultório e meu pai falou tô sem auxiliar você vai ter que me ajudar e eu nunca tinha me interessado eu sempre tive contato com o consultório você tinha quantos anos? tava talvez tava colégio não era nem colegial era colégio ah novinho novinho o cara tinha acabado de nascer os dois centraleira dele ali cara coisa linda e cara fraturou avulsionou um tá uma loucura e aí eu tive que auxiliar meu pai e foi a primeira vez que eu prestei atenção no trabalho porque eu sempre ficava ali de boa e quando eu vi ele lá colando ácido adesivo olhava aquele cheiro do adesivo me chamou atenção gostei daquilo falei pai vai me falando o que você tá fazendo ele começou a falar tal me interessei cara eu tinha feito depois eu fui fazer aqueles vestibulares tudo pra engenharia comecei atrás disso acho que foi no começo do colegial que já rolava esses vestibulares de treino não sei como é o nome disso aí e aí cara falei pô legal gostei vou fazer o donto do nada e aí comecei a prestar o donto ele ficou todo orgulhoso porque ele nunca impôs nada então ficou super feliz e foi daí que a gente que eu resolvi fazer odontologia o Guto já tinha decidido antes ele falou assim cara eu quero fazer já tinha escolhido e eu tava na engenharia não sabia pra que lado que eu ia e tal e aí por causa desse episódio que eu resolvi fazer odontologia aí virou a chave minha mãe é dentista também sua mãe e seus mas eles atuam meu pai minha mãe parou agora e meu pai atua vai fazer 70 anos agora sexta-feira tá milhão liguei pra ele agora tava vindo pra cá e tá no consultório eu termino antes que ele cara ele tá fica até 9, 10 horas da noite adoro mas vocês não trabalham no mesmo consultório não engraçado eu tenho o meu com a Flávia minha esposa sim o Guto tem com a Deia com a esposa dele que também são dentistas vale falar que é uma dentista estalhada desgraçada a Deia é da turma do Guto a Flávia é da minha turma então a gente ficou juntos depois da faculdade eu no caso a Deia acho que o Guto começou a namorar a Deia no meio da faculdade e aí cara cada um foi pro seu cada um montou o seu gente eu vi o seu consultório que coisa mais maravilhosa você já viu eu acompanho nunca fui nunca fui presencialmente mas acompanho isso é coisa fatura não animal puta bom gosto aquela cadeira de massagem né é muito legal e eu tenho muita coisa pra falar disso tá gente porque cara tudo tem um propósito ali a gente vai conquistando as coisas pra melhorar e pra ter um propósito por que que eu ampliei por que que eu diminui por que que eu cheguei a ter sete salas e agora eu tenho duas por que que eu botei uma cadeira de massagem num lounge que como eu diminui o consultório e ampliei a recepção sabe tudo foi modificando pra que eu chegasse num resultado de benefício e de trabalho então conta você se formou e você já foi logo montar seu consultório eu comecei a trabalhar com meu pai com meu pai já era dentista eu comecei a trabalhar com ele cara e aí quando você vê que a gente não sabe sabe porra nenhuma porra nenhuma e cara saí fiz uma prótese fixa no consultório não cheguei a fazer as PPRs foi lástima e cara faculdade boa né só que é difícil é difícil você formar as pessoas e com entregar com experiência né Lois então a gente sai meio cru meio perdido né precisamos botar a mão na massa aí fui pra trabalhar em clínicas de pode falar o nome de clínica ou não pode doutor clinic não falando mal mas eu não sei se eram clínicas privadas acredito que eram mas com caráter popular de público alvo e cara e é mão na massa contratando pagando por dia falei cara preciso atender mesmo com seu pai dentista mesmo com meu pai porque cara eu não tinha paciente eu vou atender quem aí você foi pra clínica popular e tem um negócio que tem depois um amigo meu que eu queria trazer aqui que é o Maurício Adolfo que é filho do Dario Adolfo Maurício cara ele falou isso a gente pensa assim ah você é filho de dentista cara os pacientes do pai dele querem o pai dele não querem o moleque que acabou de se formar e nem o filho do paciente zero até você conquistar é difícil agora é outro agora você está em outro lugar o Maurício vai vir aqui e vai falar ainda mais se é filho do Adolfo né cara é difícil porque a pressão é maior eu sou dentista e se você fizer você vai fazer tão bem ou melhor que eu né aquela coisa aquela pressão e rola uma pressão é diferente de falar assim cara cai pra estrada aí vambora não cara todo um capricho um apelo e eu atender meu pai chegava pra cabeçar atrás assim cara tremei na base tremei na base e quantas vezes ele sentou de sair do meu lado do mocho ou me botou pro outro lado do mocho pra eu auxiliar ele e cara e foi nessa foi bem devagarzinho fui fazendo esses atendimentos esses trabalhos por fora pra ganhar o troco pra ganhar a mão o intuito era muito mais ganhar a mão a gente recém formado lógico que pensa no dinheiro mas o meu intuito era tentar ficar mais habilidoso aprender mais coisas aprender o que não fazer também porque como eu tinha a referência do meu pai eu sabia o que era legal o que não era e aí você vai pra um negócio desse que não tem as coisas que tem materiais que não são como o meu pai tinha na época enfim e aí você fala cara é preciso me virar aqui né e preciso saber que isso daqui talvez eu não faça mas eu preciso usar e preciso aprender a usufruir do que eu tenho aqui pra que depois quando for fazer eu saiba que talvez aquilo eu não faça né então aprender aprender o que não fazer também vamos entregar então esquecemos né graças a Jéssica que a gente esquece aqui a caneca do Pode Sondar né vai ganhar a caneca pelo amor de Deus tem o saquinho também do Pode Sondar que você pode levar aí se você beber demais pode vomitado hein acabou com o encanto do saquinho você sabe que é difícil né porque a gente é calejado você sabe cara coisa linda só convidados ganham a nossa carequinha eu fui hoje você vai ganhar uns presentes muito muito legais só quem vem tem a caneca por enquanto por enquanto vamos colocar no canal de vendas depois eu vou tomar na caneca ah por favor por favor eu achei que ele não fosse querer tomar na caneca aí sim olha lá dentista raiz toma na caneca igual interodonto pode falar você já viu você já viu a entrevista do Escobar do Escobar do Escobar a gente não trouxe a gente não trouxe Escobar aqui Escobar 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 Cabeça fez um encontro lá na Unip contamos várias coisas da Interodonto ah não mas ele contou só as coisas bem light só as coisas do livro de infantil ah bem light porque assim você tem Interodonto tenho medo de você aqui são jogos aí você tem a parte dark da Interodonto e você tem nós então não dá tem coisa que não dá pra falar cara tem coisa que não dá pra falar bom eu fiz o Nesp tinha Inter o Nesp aí é outro nível é porque só é interno é outro é outro não dá pra falar temos João Paulo João Paulo Carvalho top hein JP coqueiro coqueiro e ele falou João Paulo Carvalho comigo aconteceu a mesma coisa Fafá dominava o consultório o pai dele também é dentista né o João Cândido aliás um abraço pro João Cândido meu gente fina e a gente fala Fafá porque é o father é o father dele é o pai dele é o Fafá a gente chama chama ele de Fafá carinhosamente também tá atuando até hoje também deve ter seus 70 anos pra mais cara e ele faz seu pai faz tudo faz tudo o pai do Johnny faz tudo fazendo é tudo não interessa o que chegar é mas não faz orto é não é que orto é a parte mas antigamente os dentistas clínicos gerais é tudo é o que tinha não tem essa coisa de indicar e hoje é o que falta hoje não tem clínico geral na verdade ele foi ele foi ampliando o leque então por exemplo eu me formei em buco maxilo aí comecei a fazer parte de enxerto implante e tal aí começou a fazer curso de implante comecei a fazer implante falei pai aí tem a história também de que eu entrei na buco maxilo através do do meu pai que pesquisou o melhor buco maxilo de São Paulo a gente achou é o Marcos Pita que eu fiquei quase 10 anos com ele e aí fiquei entre consultório e estágio e auxiliar do Pita então eu trabalhei entre os dois consultórios é não queremos a lindeza do Pita aqui viu aliás ele já ele foi lá naquele encontro nosso lá em Maringá né Pita tava lá tava no mesmo avião que a gente é ele palestrou a gente finíssima ele palestrou o Pita é meu segundo pai cara ele é o cara que me botou na linha na odontologia e aí por que que você foi pra buco Fafá 81 anos 81 anos pai do Johnny 81 trabalhando ainda que legal trabalhando ainda né Johnny não é ele entra entra ainda às 7 da manhã e sai às 7 da noite porque meu os caras trabalham cedo ele sai tarde então é isso que eu ia falar aí eu falei assim pai eu tô pô você levanta a mente de seio tá não sei o que fiz enxerto aprendi a fazer e tal e aí cara ele olhava via como é que fazia e pum fazia então hoje meu pai faz tudo faz qualquer tipo de enxerto implante tudo meu irmão faz o bifinho lá dele faz o bifinho também faz tudo ele faz o bifinho tem mão e aí tem coisas agora que ele fala assim agora eu posso me dar o luxo de escolher o que eu não faço porque meus filhos fazem então meu irmão faz o enxerto pro meu pai e a gente fica nessa hoje eu parei de fazer cirurgia porque meu irmão faz então eu sou um cara que fui buco maxilo e implanta dentista 10 anos do pós formado você queria buco desde a faculdade na faculdade você já escolheu ou não sei desde a época que eu terminei a oficina de ator da Globo que era até a outra história começou as histórias mas chega de odonto vamos falar se eu era Globo exato cara eu lembro dessa história eu sei uns pedaços então eu queria que você contasse isso foi pro Rio eu fui fazer comercial de televisão pra ganhar uma grana porque o meu pai fazia comercial de televisão a rodo ele era modelo de uma agência nada a ver com o odonto nada a ver com o odonto ele sempre foi modelo paralelo e aí cara ele falou assim vamos te botar na agência você e seu irmão o meu irmão depois a gente acha o meu irmão tem uns comerciais de televisão também não só eu eu tenho algumas coisinhas o meu irmão é o garoto aquinazi coloca vamos procurar pelo amor de Deus a gente põe aqui eu tenho os links depois eu passo os links de algumas coisas você lembra das a Ledian passava comercial da você não fez uma com a a Lini Moraes a Lini Moraes eu lembro ela fala pega a leve cara muito louco e a galera não me reconhece porque eu tinha cabelo enrolado e preto não já mudou o ator na verdade o Tielo já já trocou o ator que eu conheci ele era outro ator meu pai me botou lá pra ganhar uma grana e botou na agência lá comecei a fazer uns testes de comercial e começou a vingar ah pegou o comercial tal e os caras pagavam bem pagavam na época 4, 5 mil por gravar 2 dias pro moleque de 18 anos de idade 17 na época sei lá eu entrei na faculdade com 17 fiquei o primeiro ano inteiro com 17 anos eu era mais adiantado e aí cara porra você ganhar uma grana dessa estudando é show de bola e aí cara numa dessas um caça talentos da Globo lá falou vou fazer um uma peneira aqui você vem aqui gravar e irá na Berrine aí eu fui era um texto me passaram um texto falei pra uma vassoura com uma folha sulfite com uma folha sulfite com os olhinhos boquinhos assim cara e eu tinha que falar um texto lá que era como se fosse falando pra um amigo que tinha tomado o pé na bunda e cara eu passei e aí eu tava eu tava pra me formar faltava faltava um ano pra me formar tava no terceiro ano de faculdade e eu passei cara ele falou assim ó você tem que largar a faculdade e você vai pro Rio de Janeiro e aí eu falei meu pai eu falei pai eu passei na oficina de ator da Globo ele falou legal mas a sua faculdade é particular eu pago e eu decido você vai terminar eu fiquei muito puto cara porra oportunidade não sei o que tá mais o deslumbre né cara porque se você passou sem ter nenhuma carteira DRT negócio de ator nada e aí meu o cara chamou meu pai na berrine pra trocar ideia com ele pra tentar convencer meu pai e meu pai falou cara você me chamou até aqui então quer dizer que ano que vem vocês vão chamar de novo se ele é tão importante pra vocês deixa ele terminar a faculdade eu preciso que ele tenha o diploma e ano que vem vocês vão bom chamaram o ano seguinte de novo fiz o teste não passei aqui você não chegou a ir pro Rio não eu não passei a história que eu ouvi ela foi pro Rio virar ator aí eu peguei eu peguei o cara no pescoço falei porra minha oportunidade da minha vida tá não sei o que se eles quiserem eles vão te chamar de novo no ano seguinte chamaram de novo aí eu passei você tava formado já já tinha um ano de formado aí eu fui só que eu tinha três pacientes na agenda fazendo tratamento aí vai aí eu fui aí fiquei seis meses lá morando lá zero odonto tipo sendo escola de teatro e aí cara terminou aí os caras falaram cara é o seguinte é melhor você ficar aqui porque os testes de novela os coisas de participação especial essas coisas você tem que estar perto porque isso que é chamando um dia pro outro e pagavam tipo cento e vinte reais uma participação especial numa novela e eu cheguei a fazer algumas enquanto tava lá a diarista não sei se vocês lembram dessa lembra seriado é uma série é uma seriado e aí cara fiz algumas coisas ali e tal e aí ó paga e aí não tinha como pagar passagem pra voltar não dava dinheiro aí eu falei cara mas eu preciso voltar eu sou dentista cara você voltar vai ficar difícil e tal eu falei então beleza ele estuda por lá sei lá faz uma uma escola por lá faz uma especialização não não uma escola de teatro lá lá em São Paulo aqui em São Paulo eles falando de lá é e aí eu vim pra cá liguei pra ele e falei assim tô estudando aí eu falei ele falou que bom cara qual escola você entrou eu falei Nabucco Maxilo que aí eu cheguei falei pai é o seguinte toca a vida foi legal bacana tal é vai ser mais difícil do que eu imaginava tem que ter padrinho é pra não falar outra coisa entendeu aí eu falei não quero tô fora vou fazer odontologia vou preservar a minha integridade e vou continuar aqui aí entrei pra Bucco Maxilo porque comecei a estagiar com o Pita eu já tinha um contato e aí essa foi o resumão da história pra não alongar mais e aí quando eu voltei entrei pra Bucco Maxilo eu fiquei oito anos de cirurgia ortognática auxiliando o Pita com cirurgias orais menores implante enxerto e aí foi quando o Guto se formou eu trouxe o Guto pra dentro e aí o Guto entrou e foi de cabeça pra parte de estética e aí eu fiquei na parte de cirurgia ortognática você meio que trocou né você fez o eu fiz o grossão e aí por que que você foi pra estética essa que é a pergunta assim do eu era um dos meninos lá do Pita que resolvia tudo a gente fazia a parada segurava a bronca passava visita ia fazer as coisas no hospital quando dava a pau e aí cara eu era um cara preparado e aí eu falei Pita se eu tiver meus pacientes você me ajuda ele falou lógico e aí comecei a ter os meus pacientes e quando eu comecei a ter a responsabilidade de serem meus aí eu falei isso não é pra mim cara porque aí eu comecei a ver que a responsabilidade era muito grande você operar o cara assim de desmontar e montar de novo e eu vi e eu vi o Pita e eu vi o Pita numa leveza numa segurança absurda que eu falava cara você quer você quer ser igual e aí quando eu me tornei o responsável mesmo eu tendo o Pita e todo o nosso time por trás eu falei eu não tenho culhão pra isso e aí é perfil eu vi que eu não tinha perfil cara muito louco depois de oito anos mas aí eu precisei sentir que o paciente era meu e que eu não tinha perfil pra isso aí comecei a fazer o que o Guto faz foi pra parte refinada da cirurgia a estética sobre implante sobre dente e aí diminui o leque parei a ortognástica e fui diminuindo quando eu fui diminuindo começou a rolar essa parada do Instagram tipo poste as suas coisas e faça o portfólio e e mostre seus resultados e aí cara eu via que isso era pra paciente era zero dentista ninguém vendia curso ninguém fazia pra dentista ninguém fazia nada o meu Instagram é voltado pra dentista e o paciente ele recebe de brinde digamos assim pelo conteúdo mas na época era pra você chamar o paciente pra dentro do seu consultório e algumas pessoas que a gente pegou de marketing e tal falaram assim cara, zero sangue não pode ter sangue então eu falava cara, eu faço cirurgia cacete aí comecei a postar resultados estéticos quando eu comecei a postar resultados estéticos o cara você faz? você faz? eu falei eu não faço sobre dente eu não sei fazer sobre implante aí eu falei senti a necessidade até porque quando eu enviava a minha cirurgia de tecido mole toda preparada pra um protesista que não sabia manusear o tecido mole ele sabia fazer sobre dente e não sabia fazer sobre implante aí empurrava o tecido fodia toda a cirurgia que eu tinha feito toda a margem a quem que o cara ia lá com a Batman e moía jogava lá pra cima eu falei cara não rola eu preciso também aprender a fazer isso aí vou indicar tudo que eu tenho aqui só porque eu não sei fazer sobre dente eu vou aprender a fazer sobre dente foi quando a gente foi pro Eric Van Duren que é um gênio disso aí o cara ele olha a arquitetura aquele cara que ele é voltado pra design não importa se é sobre dente ou sobre implante é o cara que lê margem gengival e coloca dente no lugar onde respeitando a arquitetura da margem gengival e perfil fenótipo etc então eu falei cara é isso que eu quero fazer só pra deixar o pessoal mais informado e talvez você conhece o Eric Van Duren ou não? explica o Eric Van Duren é o dentista lá da Romênia da Bélgica da Bélgica da Antuérpia que é o mestre do meu irmão o Eric Van Duren mas ele é professor não, ele é clínico ele é clínico ele é palestrante mundial pelo conhecimento tá mas ele é um cara clínico ele não é pesquisador ele não é professor ele é um cara clínico e foi o foi onde meu irmão fez o fellow dele então meu irmão ficou três meses lá de início então hoje a formação do meu irmão é 90% devido ao trabalho que ele fez na Bélgica é tipo o Arbex dos caras lá é exatamente exatamente só que da gengiva é o nosso Guto é o nosso aí ele devolveu o Guto pra cá hoje tem várias pessoas hoje tem várias pessoas que falam assim cara o Guto ele é o meu Eric Van Duren que foi pro Guto entendeu então é e muito legal porque o Eric fala assim cara hoje eu tô feliz de ver e de poder aprender com o meu pupilo ele falou isso em aula uma vez emocionou todo mundo foi legal pra cacete que legal é e aí foi cara foi isso basicamente isso aí comecei pra cirurgia e comecei a refinar aí fui pra prótese da cirurgia bucomaxílio você foi pra cirurgia estética foi pra cirurgia estética e aí de implante você foi pra dente e aí fui pra dente com implante e aí como o Instagram começou a me jogar pacientes procurando o resultado aí eu falei cara beleza vou chegar nisso então começou a vir muito mais pacientes sobre dente você sabe o que eu posso falar assim e aí o Guto ficou cada vez melhor cada vez mais aparecendo cada vez mais refinado cada vez estudando mais cada vez aprendendo mais e a gente falou assim cara vamos vamos dividir agora fui deixando aos poucos então eu fui fazendo implantes aí quando chegava um um implante um caso de anteriores que envolvia muito estética ele vinha aí eu continuava fazendo aí ele vinha aí ele começou a fazer ele começou a assumir tudo cara hoje tinha um paciente com um siso mole e eu falei eu não faço tipo eu me ensinei meu irmão a tirar siso e hoje ele que faz porque eu não ponho mais a mão e mas por que que vocês fizeram os consultórios separados porque você quis fazer com a sua esposa e ele quis fazer com a esposa dele ou por públicos por na verdade depois que a gente casou a Flávia de Alphaville e aí eu eu tenho aqui só pra gelar tô falando pra cara falando muito mas pode falar e ir tomando e ir tomando é que eu não sei se vocês estão vendo lá ele tá dando a volta ele faz assim ó é falando e tomando falando aí eu tô na aguinha onde que a gente tava mesmo por que que você fez você foi montou um consultório separado você falou que depois que eu cavei eu fui pra Alphaville né então meu pai consultório em Itaim a Flávia desde que se formou já montou em Alphaville que é o consultório que a gente tá hoje e e aí eu fui pra lá quando eu fui pra lá eu ficava um dia lá fazendo cirurgia e o resto eu ia pra São Paulo porque puta eu trabalhava com o Pita eu trabalhava com o meu irmão e eu já tava com a Flávia e aí eu via que puta eu rodava muito cara aí na época que a gente namorava e passava uns dias na casa dela passava uns dias na minha casa fim de semana eu ia o trâmite era muito ruim e aí eu falei cara preciso focar em alguma coisa aí comecei a focar mais em Alphaville e aí e aí ficava três vezes em Alphaville duas em São Paulo aí veio a época do ateliê a gente começou a ficar ficava dois dias na semana no ateliê aí como era do lado do consultório do meu pai a gente eu ia atender um paciente outro lá no meu pai cara que não ia pra Alphaville então tinha essas opções aí comecei a envelhear pro lado de Alphaville comecei a botar energia isso é uma coisa legal se você quer que a coisa vire foca a energia naquilo porque se você ficar pingando você faz tudo dividido você faz tudo separado a energia divide e você não consegue com que a coisa concretize né então isso é muito importante eu percebi isso você bota energia no negócio ele vai se você não bota se você divide energia a coisa é dividida não adianta e aí estar lá né exato estar lá botar força botar energia botar tudo porque às vezes o dentista quando ele se forma não se forma não depois de um bom tempo até trabalha em 5, 6, 7 lugares e aí pega meio período pra sala dele e aí não consegue focar energia porque ele tem mais 6 consultórios pra ir nos outros dias e só vai quando o paciente tá marcado e aí é difícil ele realmente focar energia no começo é isso né é correria mesmo você não tem o que fazer não tem o que fazer mas se você falar assim cara eu gostaria tanto de um dia poder estar todos os dias aqui cara bom você já tem o principal você sabe que é ali então cara vai colocando vai colocando vou botar mais 30% de energia aqui o que seria 30% mais um dia na semana bota mais um dia na semana ah mas cara não tem agenda pra isso e não vai ter se você não abrir mais uma mais um dia se você abrir um dia vem você não sei se já perceber aquela coisa de cara essa semana foi a semana do siso essa semana foi a semana do central fraturado puta parece que é uma onda né e é aquela coisa da sei lá você tá tão focado naquilo que aparece é o chama que vem chama que vem é o plasma plasma que vem então é só plasmar que o negócio funciona ou quando você posta de repente muita coisa eu faço DTM por exemplo lá na Duonte você faz Pilates aliás belo consultório lá lindo maravilhoso maravilhoso consultório em Alphaville é animal você mora em São Paulo eu moro em São Paulo eu vou pra aula consultório das meninas atender faço DTM lá e por que eu tava falando de DTM? porque você falou focar focar de aparecer coisas ah daí a gente postou postou é quando a gente posta alguma coisa de DTM semana chove de DTM então é só você realmente focar naquilo você dedicar praquilo e foi o que aconteceu quando eu comecei a focar botar a sua coisa de estética começou a aparecer a sua coisa de estética e olha que louco ele foi pra estética por causa do Instagram por causa do marketing que ele não queria gengiva olha que não cria sangue e junto junto com você perceber que a buco não era pra você mas foi no começo porque eu não sabia que a ferramenta iria direcionar nesse sentido era no começo do Instagram hoje você usa o Instagram pra isso você vai falar assim eu quero isso eu vou usar a ferramenta Instagram pra isso então antes eu fiz porque não podia botar sangue e a coisa veio sem eu perceber que era aquilo lá era uma jogada de marketing que louco e hoje é que a galera mais faz e aí você começou com um consultório grande que você falou que você tinha uns sete salas e aí conta essa história da evolução do consultório Ah, antes de contar a história vamos falar aqui do nosso patrocinador aqui, Daniel Boa Sodonto senão nós vamos conversar aqui e vai passar tudo Gente, Sodonto é um marketplace é uma dental hoje eu falei lá com o Rodrigo comprei na Sodonto comprei clareador lá na Sodonto e é um local que você pode comprar de várias dentais diferentes são dentais grandes pequenas médias e você pode comparar os preços das dentais pode comparar os preços do frete e a Sodonto ela vem com mais uma opção pra você fazer a sua cotação de preços na internet pra você sair um pouco porque às vezes você acha que só tem duas opções duas opções que é uma só são uma só então a Sodonto vem também com uma nova opção e às vezes tem coisas que não tem nas outras dentais a Sodonto é mais fácil de achar a Sodonto manda um presente pro Cello Giordani então hoje vai sair cheio de presente daqui pode, deve abrir agora ó lá temos uma resina a lista FGM top garrafinha garrafinhas de água pra você se hidratar logo depois desse programa vai precisar que quiser ó vem um kitzinho show da Microdonte completo hein show de bola ó lá ó esse é lançamento então a Sodonto você pode fazer a pesquisa das dentais dentro de uma dental é muito mais fácil é muito legal porque vocês podem economizar se você faz cotação de material em várias dentais você pode fazer só a cotação na Sodonto e eles entregam pra você você compra na Sodonto diretamente chega de uma vez só pra você com um frete só e etc sacolinha é pôr na caixa depois a gente arruma aí eu sou o Donto manda aí tem também eles tem também agora pra pessoal que tá vindo no Pode Sondar e pra gente também tem uma agenda né quem não tem agenda online coisa pode ter uma agenda com gratuitamente mesmo tendo agenda online cara é de fim é legal né cara você tem agenda? pra caralho é mesmo de escrever é muito eu não consigo cara pra marcar paciente a gente tem esqueci o nome agora do negócio de agendar paciente tipo incidente mas não é é um outro esqueci o nome agora da empresa que cuida disso e aí você põe todos os agendamentos tudo online é esse aí como é que chama? Clinicorp Clinicorp eu não sei porra nenhuma dessas coisas a Flávia que vê tudo isso aí e cara mas a gente tem a ficha a gente tem a ficha ali tal abre a gaveta tem que ter tem a ficha e você anota lá paciente dente 36 M.O.D. eu só anoto na ficha cara eu só anoto na ficha eu também anoto na ficha quebrou eu anoto na ficha se alguém quiser botar no Clinicorp lá põe é mesmo ah eu só faço tudo no online online? direto no computador eu faço no computador na Bela Vista eu faço na ficha a gente tem o sistema nas duas mas a gente aprendeu na ficha né aí você guarda a radiografia aí você tira você vê como é né é por isso que os caras chegam e falam assim eu não vou passar pro digital tá indo bem papo pra mais tarde mas é isso não pode entrar já não queria saber como você é na clínica ah sim a clínica a pergunta foi o seguinte então a clínica tudo só pra gente focar no negócio isso já pode servir de gancho tá tudo que a gente faz foi testes pra que a gente melhorasse o fluxo a coisa tem que andar e tem que funcionar e tem que ser bom o que que é bom é você ficar ganhar mais trabalhando menos e vendo qual que é o efeito que isso dá em relação ao espaço que você tem versus ao seu cliente tipo eu sou um cara feliz mas meu cliente não é eu sou um cara fodido trabalho aqui num cachorro pra deixar meu cliente feliz também não funciona então a gente testou muita coisa testamos porcentagem pra dentistas montamos salas aí que acontece você acaba virando empresário porque você tem que cuidar de porcentagem de todo mundo você tem que fazer planilhas você tem que pagar as pessoas então você vira um cara que contrata dentistas a gente fala assim não queremos essa responsabilidade é muito trabalho vamos alugar salas e aí a gente fala assim vamos alugar eu vou alugar pro Lois eu vou alugar pra você pega a sala e você paga uma porcentagem por mês dessa sala ah mas eu quero alugar com uma amiga eu não quero tocar sozinho cara então você vai lá e racha com ela mas é de vocês e aí cara é o mesmo espaço aí você faz o que quiser mas aí precisava pintar área comum tem que ter uma secretária em comum aí uma não gosta da secretária aí tem que mandar a secretária embora vamos pintar o consultório esse mês não dá e aí eu ficava cara eu não consigo sair e aí eu tava nessa de mudar já pra estética nessa época foi quando eu falei cara eu preciso ficar sozinho eu fiz uma leitura isso foi uns 7 8 anos atrás eu fiz uma leitura de que o menos era mais isso vem do ateliê gigante 90 funcionários na época funcionando pra caralho protocolos lindos maravilhosos e eu falava cara eu não eu não quero fazer isso eu sei que funciona é clínica modelo mas eu não eu não eu não tenho essa pegada cara eu sou low profile eu quero diminuir cheguei pra ela e falei assim Flávio eu tô afim de tirar todo mundo ela falou cara mas você tá começando estética você faz cirurgia as indicações vêm desses pacientes eu falei mas a indicação vem do nosso consultório cara o consultório é nosso vamos apostar nisso niki os dentistas saíram dei 6 meses pra ele sair quando a gente ficou sozinho fechamos os consultórios ampliamos as salas então o que era 3 consultórios virou 1 o que era 2 lá em cima virou 1 ficou o mesmo espaço físico ficou igual o mesmo espaço físico com 2 salas com 2 cadeiras e aí cara a coisa voou voou o ateliê também diminuiu né o ateliê anos depois também fez só que o ateliê fez uma pesquisa de mercado absurdo e viu que a coisa tava enveredando pra isso eu fiz de falei cara eu não tô afim entendeu mas o ateliê ele fez pensado falando assim cara nós vamos diminuir nós vamos focar no mais gourmetizado porque é o que o mercado tá enveredando então fizeram uma pesquisa de mercado e você pode ver que hoje tem muitas clínicas que são pequenas que fazem aquela coisa aconchegante e tal e que tem muita gente indo pra esse lado todo mundo entrega coisa muito boa hoje né então você não precisa ter aquele ponta clínica gigante que hoje na minha opinião é meio que um tiro no pé porque você começa a ter que ser uma clínica de produção pelo tamanho da grandeza da coisa e você tem que fazer dinheiro esse negócio do menos é mais é muito louco né porque o ateliê depois queremos trazer também o pessoal do ateliê aqui os Marcelos tem o Vagnão os caras do grupo né queremos trazer aqui mas o o ateliê tem esse histórico muito legal de assim de ser a clínica modelo de estar grande demais e de repente durante muitos anos durante muitos anos durante muitos anos e deu muito certo deu muito certo por quê? porque na época era pra onde o paciente ia porque ser grande era uma questão de poder e aí quando a coisa começou a mudar e eu não creio que foi pela odonto acho que foi pelo mercado mesmo outras coisas começaram a se transformar o mercado começou a buscar isso a boutique até mudou o nome né botei Jordânia na Ismael Boutique por causa disso que eu falei eu quero grumetizar o negócio aí e aí coisa foi foi migrando pra isso aí serve Nutella na recepção é isso? Nutella não água de coco o bolo o bolo a gente pegou do ateliê né a coisa do bolo do ateliê a gente pegou né tem champanhe? não tem cerveja então tá bom champanhe que a ateliê tinha champanhe tem tem que a gente é raiz é cerveja é melhor o ateliê tinha uma acho que era uma dona de ola não era que tinha lá embaixo do lado é mas lá dentro não dentro não o que que tinha lá embaixo? tinha um bar ele tem um bar que eles colocam o que eles quiserem aí cara tinha uns meninos lá que faziam batida a Lu a Lu tá até hoje no ateliê fazia o bolo o bolo da Lu é o clássico né é o melhor bolo da de São Paulo beijo Lu saudade do seu bolo saudade do bolo vamos pra caras puta recheio de chocolate e aí mostrar pro pessoal que hoje o negócio vale mais a pena menor exclusivo gourmetizado depende do público você entendeu eu tô falando de você eu entendi isso da sua carreira e não é uma coisa olhando nego se fuder nada disso é vendo uma tendência de dentistas de sucesso com o perfil que eu gostaria de ter qual que é o perfil voltar cedo pra casa não trabalhar que nem aquelas coisas de postar duas horas da manhã lá felizão trabalhando não é o odontologia por amor é não rola não rola eu não sou isso aí eu quero ir embora pra casa e e aí vem dessas pessoas um exemplo disso Florin Kofar esse é o da Romênia é esse é o da Romênia eu misturei os dois Florin Kofar é um cara que eu me inspiro e eu copio porque assim no mundo nada se cria tudo se copia mas tem um imbecil que cria alguém tem que criar e ele é o imbecil que cria ele é o gênio e o gênio ele tem um quê de imbecil porque ele é meio você olha pra ele ele fica meio voadão tal porque ele tá pensando o cara então tem que ter pensando e ele é um cara que não para ele desenvolveu o SmileCloud uma ferramenta revolucionária inclusive tá no meu stories não sei se saiu ainda um vídeo dele deve tá no ar ainda cara sensacional e aí eu eu vou muito pra lá a gente vai uma duas vezes por ano já teve ano que a gente foi quatro vezes e todas as vezes que a gente vai pra lá é um poço de informação e coisas que funcionam eu ia lá e trazia e falava cara isso aqui funciona pra mim por quê? porque eu via a qualidade de vida que ele tinha e qualidade de vida não era uma coisa orcaholic mesmo sendo um cara gêniozão assim ele era um cara que sossegado low profile e eu sempre gostei disso então eu ia nesses caras e aí muito começou do bunda no mocho cara porque o bunda no mocho e eu era um cara que defendia isso quando começou o digital na odontologia e os caras falavam assim porra a Cirona começou a vender frezadora pra você fazer sozinho e eu cara eu repudiava aquilo eu falava cara isso tá errado cara você botar isso é coisa do do padeiro isso é coisa do do laboratório o laboratório tem que fazer isso aí você tem que sentar a bunda no mocho trabalhar caralho não tem que vender esse sistema porque é rápido que rápido porra nenhuma o cara vai fazer nas coxas hoje eu penso exatamente o oposto exatamente o oposto e eu defendo isso daí eu defendo o sistema de que quanto mais você fizer na clínica melhor você defende o chair side mesmo ali e você tem lá na tua clínica todo o sistema todo o sistema fui aos poucos montando e eu fui montando aos poucos pelas dores qual que é o problema que eu tenho eu tenho esse problema o que que eu tenho que fazer para curar esse problema eu tenho que fazer eu tenho que eliminar tal coisa como é que eu elimino tal coisa tendo equipamento aí ela investia pela necessidade então foi muito por esse lado aí é fugindo da mora que foge o assunto mesmo porque a gente vai pegando é não vai assim aí eu fui copiando os caras eu fui copiando o Florinho fui copiando os caras e eu vi aqui fui copiando o Florinho esse cara tá falando é que o Florinho é brother né e aí eu via que menos bunda no mocho funcionava final do mês era igual o cara paga em cheque pagava em cheque pagava em parcela eu falava cara se eu trabalhar menos porque tinha aquela coisa de cara tenho sete oito pacientes eu não tenho como não marcar esse cara precisa ser atendido e eu via pessoas trabalhando pouco um paciente por dia como o Florinho fazia dois pacientes por dia ah hoje eu vou cimentar os dentes do cara tá aí depois entendeu não tem depois é o que ele vai fazer naquele dia e eu comecei a ver que aquilo lá era um modelo de trabalho que eu queria seguir então comecei a focar nisso pra eu ter isso como é que eu faço como é que eu me diferencio porque eu atender menos que outras pessoas só vai me fazer ter menos dinheiro e mais nada ter menos paciente mais nada mas como é que eu me diferencio como é que eu ganho mais atendendo menos né e aí eu comecei a pensar e eu comecei a pesquisar essas pessoas o fato de você não tá com a bunda no mocho não quer dizer que você não tá gerando dinheiro ah mas tia Lu eu não posso velho eu tenho que atender eu não posso parar pra fazer um enceramento no computador eu não posso parar pra frezar a dente e se eu contratar uma pessoa pra fazer isso eu prefiro mandar pro laboratório eu concordo concordo e no começo é muito legal porque os testes eles te levam a você não ter o resultado ideal o que é o resultado ideal é você trabalhar menos ganhando igual ou mais aí você fala cara como é que eu vou fazer isso e aí eu descobri uma coisa fantástica o valor do tempo o valor do tempo ele é fantástico e aí quando você começa a entregar diferencial pro paciente que é entregar mais rápido com qualidade aí o benefício da tecnologia que não adianta você entregar nas coxas e você pode fazer qualquer coisa nas coxas você pode fazer qualquer coisa com qualidade umas coisas vão demorar mais outras vão demorar nada ou muito rápido com o uso da tecnologia por isso que hoje eu defendo o digital e eu defendo o faça você mesmo porque você não que evita terceirizar as coisas mas você fazendo você mesmo você vai focar em produzir em house entregando mais rápido porque você tá produzindo ali então não tem motoboy não tem a data da entrega você tá produzindo aquilo ali eu paro o que eu tô fazendo eu paro outros pacientes pra focar naquilo porra mas você vai ganhar uma coroa que você faz no dia duas coroas que você faz no dia cara mas quando atendia oito pacientes por dia eu não fazia oito coroas sim se eu fizesse oito coroas por dia eu tava rico sim né e não fazia ninguém faz que atende oito pacientes prepara oito coroas por dia dez coroas não existe isso então cara foca naquele cara olha que legal ele falar isso porque a galera vê o instagram normalmente eles veem o instagram de uma galera que faz estética e vê casos de estética e é óbvio que você vai postar que você não vai postar um caso de profilaxia que não interessa pra ninguém que é o carro chefe né é e aí as pessoas olham e falam assim aí você falando não a gente não faz oito coroas por dia tira um pouco da ansiedade das pessoas que não fazem oito coroas por dia e ficam desesperadas que é o normal é porque a gente olha o instagram e as vezes tem gente falando assim vamos cimentar doze coroas hoje a tarde e amanhã por que que eu não tô assim né olha essa experiência de hoje sabe o que eu fiz hoje eu fiz um canino eu fiz um canino sobre implante eu mando pro Vagnão o Abutman eu escaneio o implante boto o scan post lá escaneio pra ele e peço o Abutman aí vem o Abutman normalmente quando eu faço isso eles já me fazem um desenho e me mandam o arquivo pra eu frezar então eu venho o desenho da coroa pra eu frezar vem o Abutman e desenho pra eu frezar então eu pego dali e encaixo e ponho tudo na boca do paciente e faço a maquiagem no dia você que faz a maquiagem? a Flávia ah tá aí mas você faz dentro do consultório dentro do consultório é isso aí comprei o forno também a gente faz tudo dentro do consultório então eu vou lá tiro o provisório dela da paciente hoje onze e meia da manhã vou rosquear o Abutman ele quando ele encaixa no hexágono ele tá torto aí quando eu coloco a coroa a coroa tá torta acontece pouco molda de novo escaneia de novo por quê? porque tá torto cara foi cimentado com hexágono e aí foi provavelmente o meu escamposto que não desceu alguma coisa assim tem que achar falha não sei qual que foi a falha mas qual que foi a solução? escaneia de novo eu tenho o forno eu botei no forno a 500 graus quebrou o cimento soltei do cimento peguei um um T-base novo que eu tinha na gaveta se eu não tivesse novo eu ia usar o mesmo eu tirei a trava com broca e ele virou rotacional na zircônia não no implante rotacional na zircônia parafusei e cimentei o abatmo na posição certa removi tirei o excesso na posição certa quando eu coloquei a coroa ela tava em posição aí eu fui lá e maquiei ou seja eu resolvi no dia senão eu ia botar de novo ia ter que moldar de novo tem que mandar mais 5 dias esses edifícios da tecnologia qual é? e não tô falando tecnologia tô falando que eu tenho um forno mas eu curei meus problemas através disso outra coisa eu acerto a cor porque eu vou maquiar ali na hora então você fala assim doutor e se não ficar boa a cor? vai ficar? não tem repetição por isso que eu marco um canino no dia sim aí você fala eu vou te entregar o seu canino no dia mesmo se vier com a batman torto deu pra entender? aí você fala tá bom então eu vou fazer isso veio tudo torto eu tinha tempo eu tava tranquilo falei cara eu vou fazer suave ah e ainda fiz uma cagada porque quando eu fui levar o abatmo em posição eu levei com a coroa e aí botei lá o cimento do wall e coloquei tudo quando eu coloquei tudo a coroa grudou e não saiu mais e aí eu falei eu preciso maquiar a coroa e ela tá grudada eu perdi a coroa não soltava aí o que que eu fiz? eu falei bom eu tenho um cenário eu tenho a coroa cimentada aqui ela só não tá maquiada aí você pegou maquiou em boca depois no forno eu recortei eu peguei maquiei o dente na boca fiz um ensaio né eu não a Flávia fizemos um ensaio da maquiagem você botar essa cor essa cor essa cor mentaliza que é o que a gente faz normalmente beleza fui pra frezadora e botei outro dente pra frezar falei pra paciente vai pra cadeira de massagem foi por isso que eu comprei você entendeu porque ele fica lá é é o tempo de frezagem o tempo de a cadeira veio por conta dessa necessidade aí você dá um bolinho isso senão o cara fica na cadeira lá é com a luz na testa e aí fica até a marca a marca da luz é tomando sol e mó galera hoje trabalha de celular é fica lá o dia inteiro o paciente desceu eu frezei outro dente a Flávia fez toda a maquiagem até o final quando a paciente voltou eu cortei a coroa que eu fudi botei na posição a outra e colei hoje você não faz mais nada ou seja, eu fiz duas cagadas fiz duas não eu corrigi uma cagada que eu não sei qual que foi a origem e corrigi a minha outra cagada frezando outro dente porque eu ia perder a coroa também e aí cara você resolve as coisas aí você chega pro paciente e fala assim eu vou resolver o seu central unitário o seu canino unitário sobre plant hoje quanto custa aí que eu comecei a vender tempo hoje você não faz nada de moldagem zero é 100% você faz então vamos aproveitar e dar mais um presentinho depois do presentinho ele vai falar do mock-up motivacional do test drive que ele usa bisacrílica usa então traga esse presente aqui pro chelo eu não vou embora eu não vou embora hoje traga esse presente da mix pack mix pack swiss quality esse aqui the original então estamos aí pontinhas pontinhas da mix pack gostou do meu gancho mix pack foi bom todos os misturadores que você conhece e na caixinha e na caixinha olha de de 10 pra 1 né tem de todos os modelos tem até os de moldar se você quiser moldar núcleo esse aí vai dentro do dentro do conduto ou então até pra dentro do suco assim vai colocar essa bitola dentro do suco que a pele surta aqui mas é pra você copiar direitinho ali depois do fio que top cara olá gente vai abrir tá abrindo a caixa veja veja é uma dispensadora é o dispenser vamos falar da mix pack morram a mix pack gente são essas pontinhas misturadora são essas misturadora não dispenser são essas pontinhas que vem nos melhores produtos que tem 3M sempre tem aquelas pontinhas misturadoras que vem algumas é da mix pack se você olhar lá aqui em cima na pontinha você vai ver que é da mix pack é isso você gira depois que você colocar o material você gira você gira ele gira ela é da mix pack que é a única que tem a tecnologia mix a tecnologia temixer é a única que tem porque ela faz a mistura não é porque eu lembrei da treta dá é a única que tem a tecnologia temixer que ela faz a mistura perfeita do material sem deixar bolhas e ela economiza 40% de material diferente que várias pessoas pensam que colocar na placa misturar e colocar lá vai economizar material porque a ponta tem coisa que nem põe na placa a bisacrílica não tem como não tem como você não tem o controle de quando você coloca na placa você perde muito mais o que fica aqui dentro da ponta é exatamente a quantidade que tem pra misturar perfeitamente o material então eles tem ponta misturadoras pra bisacrílica cimentos duais e material de moldagem silicone de adição todos os tipos de misturadora tem vários tipos de ponta com essa pontinha aqui tem um metalzinho na ponta e ela é flexível você pode dobrar e aí você consegue acessar melhor e depois você pode quebrar também pra jogar o material em cima do vai ficar mais grosso em cima do pesado se você fizer a moldagem junto mix pack não tem como não tem como muito toque eu sei que você tem na sua clínica um dispenser mas é da mix pack acho que você não tinha agora você tem e todas as pontas que vem as melhores pontas são da mix pack é tudo da mix pack é que agora eles estão vendendo direto pro consumidor antes eles só vendiam só vinha dentro do produto agora você pode comprar a pontinha direto com a mix pack é isso muito obrigada mix pack nosso grande patrocinador sensacional esse presente todo mundo quer esse daí é o cobiçadão esse é o cobiçadão e vamos aproveitar então que a gente entrou nessa parte do dispenser da mix pack e eu lembrei do mock-up queria que você explicasse então se você puder falar aqui eu sei que você fala nas suas palestras com mais detalhe mas explicar aqui lembrando que também temos gente que não é dentista então assim pode falar também pro paciente o que que é essa história do test drive do mock-up motivacional vamos dizer assim que você utiliza em alguns pacientes que é uma ferramenta não só de venda mas também que é uma ferramenta de diagnóstico e de previsibilidade você entregar o que você está mostrando a princípio o motivacional o nome ele é voltado pro paciente então eu vou dedicar isso a motivação a venda ao test drive então quando você faz um test drive numa loja num carro serve pra que você acione o desejo da compra por estar testando um produto aí você fala assim esse produto vale porque aí vem a coisa do preço pra eu passar o preço pra você eu preciso mostrar o valor do meu produto e pra eu mostrar o valor do meu produto esse cara precisa sentir é diferente do cara abrir o catálogo e falar que o motor é forte você não vai saber se o motor é forte ou não ah tem vai de 0 a 100 a 6 segundos você tem essa noção? não 0 e quanto que é isso? qual que é a sensação disso? né então você vai lá e testa a parada aí você fala cara isso aqui esse 0 a 100 em tantos segundos é uma coisa que vale vale pra mim o banco vale o conforto a digibilidade tudo e aí o vendedor ele fica ele não precisa vender ele vai fazer com que você queira comprar o produto mostrando o valor então o mockup motivacional é uma maneira de você mostrar o valor do seu produto porque ele não é seu paciente ainda ele é um interessado é muito louco né a gente fala eu tenho um paciente de primeira consulta você não tem nada ele não é seu ele não é paciente ele é um interessado no seu trabalho se ele chegou ali é por algum motivo e dali cara você tem que botar ele pra dentro sim então o cara ah não nós vendemos nós lidamos com saúde nós somos vendedores o cu o cu a gente vende vende saúde mas vende todo dia saúde não tem preço então me dá de graça se você mostra a importância daquilo a importância de uma reabilitação que ele tem que fazer todos os dentes o que você está fazendo você está tentando convencê-lo de fechar um tratamento e se você fala assim não eu promovo saúde então cobra vai fazer lá o seu trabalho é foi falar voluntário voluntário não cara a gente vende a gente vende saúde a gente vende toda a importância do negócio mas somos vendedores e usando levando para o lado bom da coisa acho que vocês conseguem entender e aí cara você tem que ir lá e mostrar para o paciente a importância do que ele está procurando ter aquele preço aí estou falando de preço e para ele chegar e falar assim o preço é bom você precisa mostrar o valor porque às vezes o cara está procurando uma coisa você fala não é bem assim ou às vezes ele está procurando aquilo ele está imaginando um preço e mesmo que ele precise na cabeça dele fazer ele fala assim se for mais caro eu não vou ver vantagem ou eu não vou ver benefício então eu sempre falo eu adoro essa palavra o cara precisa enxergar o benefício do trabalho qual que é o benefício do trabalho? olha aqui o test drive que eu fiz para você olha o resultado antes de eu mexer aí o cara vai olhar e falar cara é isso que eu quero sim aí você fala o que eu preciso fazer para chegar nisso eu preciso fazer orto eu preciso fazer aumento de coroa eu preciso fazer plástico eu preciso fazer enxerto eu preciso cobrir isso aqui e aí o motivacional serve para isso aí vem uma outra questão quando você está montando o seu enceramento você fala assim beleza isso é viável eu vou ligar para a pele isso aqui é viável eu chego nisso aqui não pela altura da crista óssea proximal eu não consigo cobrir esse retalho aqui isso aqui é inviável eu não vou mostrar para o cara entendeu então já serve uma ferramenta também de discussão e aí a gente não precisa trabalhar junto eu posso te mostrar uma foto eu posso te mostrar medidas eu posso te mostrar e é assim que eu faço com o Guto né e acho que essa é é o que todo mundo faz hoje em dia ninguém fica lá juntando numa sala mais então são ferramentas de diagnóstico mas principalmente de venda mockup motivacional e aí tem diferenças né o mockup motivacional ele é uma coisa que você muitas vezes ela pode não ser o real final isso é importante você falar assim cara eu estou te mostrando o que vai ficar e as vezes você quer vender você fala vai ficar assim e o cara se prende nisso entendeu e se ficar zero bosta de diferença você se fudeu ele não vai querer fechar porque ele comprou aquilo você mostra sempre digitalmente porque você não faz o mockup não você põe na boca você põe na boca é esse na boca ele não vê no espelho de jeito nenhum esse cara não vê no espelho porque ele vai olhar tudo que você não vai fazer e o paciente e quando você dá o espelho eu fiz muito isso e essa técnica eu aprendi com o Florin também é mais uma coisa que da motivação que veio do Christian Coachman então tem que dar os créditos pro Christian que fez essa coisa do mockup motivacional na época do DSD quando surgiu o DSD e aí eles se juntaram e tal e nessa fusão que eles fizeram o Florin pegou muito essa parte do mockup motivacional que é eu esqueci o nome tinha um nome lá de dentistry sei lá negócio de motivação e aí eu fui lá numa das idas lá e eu vi todo o sistema que ele faz ele faz uma técnica que é o que eu uso hoje que é o conceito Disney você vai lá encanta o paciente pra depois ele ir pra loja que é a Monterro você vai no brinquedo você entra no brinquedo você chega no clímax aí você vê o valor do negócio porque você fala esses americanos são foda e quando você cai na lojinha o chaveiro de 40 dólares vale entendeu você compra a varinha do Harry Potter cara custa 65 dólares meu é um pedaço de plástico eu comprei cara ah mas essa aqui pai o meu filho essa aqui se você fizer um movimento naquela vitrine lá do parque ele mexe eu falei foda-se a vitrine tá lá e a gente vai embora pra São Paulo você não vai usar não vai funcionar nas vitrinhas de São Paulo cara mas comprei entendeu comprei mas me explica você faz por exemplo você faz o escaneamento bem assim passo a passo você faz o escaneamento leva isso pro computador aí você faz como se fosse um enceramento digital tem o digital no meio você faz tudo digital é porque você falou de DSD do Christian Koch mas são essas essas ferramentas são evoluções né que a gente tem do digital então o DSD talvez tenha sido a primeira o DSD é uma ferramenta 2D a princípio agora já mudou começou que você usava no powerpoint que você sobrepunha um sorriso sobre uma foto você mostrava na tv era um mockup 2D não mas por exemplo você faz o enceramento leva pro computador e aí você faz esse o enceramento digital sim como eu faço não é enceramento pega o dentinho não não é no design digital é no computador tá aí faz o enceramento digital aí nisso vai sair o modelinho eu escaneio o paciente boto o scanner dele na tela tá aí eu dou as opções ah não tem scanner vai lá num centro radiológico e pede escaneamento como você não tem tomógrafo também você pede tomografia então você vai lá pede o escaneamento do paciente o cara te manda por e-mail você recebe aquilo ali eu uso um software de desenho 3D gratuito que chama Master Mixer você baixa ele na internet e você bota o seu modelinho lá e gira ele dentro de um quadrado sim e o quadrado é a tela e aí você importa dentes naturais ah que é o banco dos dentes até né que é o do furinho que você usa eu uso do Smile Cloud que é o aplicativo dele que faz uma leitura de inteligência artificial pra que aquele dente seja o mais próximo da arquitetura de rendival do paciente porque você vai lá e desenha as linhas você desenha a arquitetura em relação a medidas do rosto contorno de lábios você vai seguindo os passos do Smile Cloud e no final das contas ele vai te dar uma lista de dentes mais compatíveis sim a margem de rendival porque pensa você como pério você tem uma margem de rendival X eu não posso colocar um dente assim triangular uma margem larga e eu não posso colocar porque se eu quiser adaptar pra aquela margem eu tenho que fazer isso aqui com o dente eu vou mudar a área de brilho dele eu mudo a forma do dente eu mudo o dente então ele não vai servir então o Smile Cloud vai dar formas mais compatíveis e aí eu vou lá e faço o download daquilo custa 20 euros por mês e você pode fazer download de quantos dentes quiser pro paciente Lois por exemplo e aí você vai lá pega aquele central que você escolheu e joga dentro do do Mesh Mixer e aí eu vou lá e adapto no modelo do paciente é um a um eu vou lá e adapto por quê? porque o dente da biblioteca é o dente de um paciente X de uma pessoa que foi pra biblioteca então é o tamanho real do dente às vezes o dente ele é menor maior eu só tenho que ajustar ajustar a proporção o dente fica sempre proporcional ele não vai você não vai aumentar a largura sem aumentar mas você tem que saber que sempre você começa a distorcer o dente mas nesse programa você não consegue mexer na estática vermelha só na branca você consegue sobrepor ah você consegue sobrepor sobrepor por isso que um cap motivacional pra simular uma mente coroa eu ponho por cima aí você fala mas fica volumoso fica por isso que eu mostro em vídeo entendi porque se eu mostrar em foto ele vai lá e falar o que é esse tumor que você botou no meu dente não rola entendi e muitas vezes eu uso gengiva resina composta cor de gengiva para trazer o periodonto pra fora pra ficar alinhado com os dentes volumosos que eu botei só pra simular o aumento de coroa clínica eu boto a gengiva mais pra fora polimeriza aquela resina toda ou seja a zona de transição é toda artificial pra que o paciente tenha a noção de que aquilo ali não tá volumoso não mas peraí eu não entendi essa parte que sai do computador e vai pra boca do paciente eu imprimo o modelo você imprime o modelo e aí você transfere isso você imprime o modelo pega uma silicona e faz uma muralha porque aí quando eu coloco os dentes por cima com uma bisacrílica ou com resina ah tá então é igual um mucabe normal porque eu gero o meu enceramento através de dentes naturais por quê? porque eu não sei esculpir então o que eu faço? eu posiciono dentes naturais ali e não mexo na superfície então eu uso dentes naturais qual que é a expertise que eu tenho que ter? posicionamento posicionamento tamanho fiz isso eu vou gerar um modelinho vou imprimir esse modelo numa impressora 3D imprimo aquilo ali e vou sair com o modelo físico na mão aí eu faço a muralha aí o paciente vai e faz o convencional entendi então é só pra quem tá escutando é como se fosse um enceramento só que em vez de ser na cera é tudo digital com um banco de dentes que tem exatamente aí você imprime o modelo no próprio consultório porque você tem o tier size e aí você pega o modelo faz a muralha você tem impressora 3D tem impressora 3D ah mas e se como é que eu começo no digital? isso é uma pergunta legal onde dói mais? qual que é a sua qual que é o seu maior problema? o meu maior problema é é por exemplo eu queria fazer os meus enceramentos tá mas eu não tenho impressora eu posso imprimir num laboratório e ele mandar pra mim pode aí você vai começar a ver que o deslocamento e o motoboy ele vai estar custando caro e e aquela coisa começa a não valer a pena aí quanto custa a impressora? cara pega a impressora da Vilcos custa 3 conto 4 conto você nem sei quanto está custando e você tem uma impressora e aí você começa a imprimir aí você fala assim tá mas eu não quero inserar eu quero só que o cara insere e imprima pra mim pensa no tempo tecnologia hoje o benefício é tempo com a qualidade mantida da coisa que a gente sempre soube fazer que é de maneira analógica algumas vezes até melhor porque a tecnologia até ir pra melhorar a gente deu um passo pra trás quando começou o digital porque a gente não sabia manusear a tecnologia hoje a gente sabe então qual que o que você precisa pegar de benefício da tecnologia hoje o tempo como é que eu consigo ganhar o teu benefício do negócio eu vou pegar não quero inserar eu não tenho expertise eu vou demorar muito então eu vou pedir pra um laboratório fazer o meu paciente veio de fora tô dando um exemplo só pra vocês pensarem no tempo escaneio o cara ou ele foi numa radiológica ele vai gerar um negócio do lado da sua casa ali e vai gerar vai mandar pro laboratório você agendou com ele que o paciente de fora ia estar lá e ele ia receber um arquivo ele recebeu ele faz o encenamento ele fez o encenamento e ele vai te devolver aquilo ali ele vai te devolver aquilo ali e cara o laboratório pode ser de outro lugar tá sim porque aí você está fazendo tudo via digital aí ele te manda o arquivo e você imprime e o paciente continua lá no que você conheceu esse cara que ele fez o escaneamento no final do dia ele tem um test drive na boca no mesmo dia ah, mas pra que que eu vou fazer isso? porque você vai aproveitar o tempo do cara não é nem o seu ah, mas Tchelo eu não sei, cara eu não... e se eu não vender eu perco o dia inteiro? então aí você tem que ver que a técnica que você vai usar a segurança que você tem pra passar aquilo pro cara e o cara vendo toda a tecnologia que você tem ele vai ver que aquilo ali é um benefício e mesmo que ele fale porra, mas eu talvez o outro cara que eu fui lá tenha os caninos mais legais sei lá, tal ele vai fazer com você e por que você não mostrando o espelho? por causa dos detalhes que no computador você consegue ajustar? isso aí tem a ver também não só com essa parte é que dentista tem uma mania geralmente, né de chegar pro paciente e fala assim instala uma PT a prótese, né aí fala pô, aqui a prótese aqui é uma dentadura nova instalou e aí, gostou? e dá o espelho na mão do cara gente, eu faço muito isso por isso que eu quero saber então, e as pessoas pegam o espelho ao invés do cara porque quando você se olha no espelho você chega no espelho o espelho tá na parede, né você chega e faz assim às vezes você chega mais perto pra ver uma pintinha como é que o paciente faz com o espelho? quantas vezes? quantas vezes? ele levanta assim e começa a achar defeito começa a procurar defeito as minhas pacientes elas conversam tanto comigo que elas fazem assim aí elas começam a olhar a sobrancelha é óbvio o bigode o busto que não fez cara, hoje eu deixei na mão eu sem querer deixei na mão da paciente e falei pegar um negócio fora da sala saí e voltei se fodeu não, e ela com o espelho ela falou você sabe que eu tava olhando aqui o lateral e tem um outro dente aqui que tá diferente a cor e eu tô mexendo em outro e ela já quer ver o outro então se você dá o espelho na mão do paciente é cagada uma pergunta na sua semana quantas vezes você chega perto do espelho e olha as características do seu dente do seu próprio será que você é dentista? eu tenho um problema porque eu tô com os atáxicos então ultimamente eu tô olhando bastante normal, normal normal não, pouquíssimas pouquíssimas cara, se você perguntar quais dentes que eu tenho retração eu não sei eu tenho que olhar mas eu não sei eu tenho no lateral eu tenho retração no pré-molar que eu não sei qual é eu não fico olhando a gente não tem essa mania você se olha no contexto e vê se tá legal e no máximo pra ver se o alface do almoço ali tá grudando só o resto é cabelo ali de longe e acabou por que que eu não mostro no espelho o test drive especificamente mostrar o resultado final até vai também não gosto tá mas o test drive o mockup especificamente é porque pensa comigo você botou uma bisa acrílica unida de uma cor X sem característica tá e aí quando você faz isso antes de dar o espelho você prepara esse paciente então você fala assim eu vou te dar o espelho mas pensa uma coisa você vai olhar o negócio que tá unido que tá numa cor que não vai ser o final ele é mono cromático eu vou ter todas as características da cerâmica não é o mesmo material então assim eu queria tá cheio de rebarbinha não se preocupe com isso a textura que você vai sentir aí que você vai olhar não é real e aí você dá o espelho para o paciente ele vai olhar e o que ele vai ver? um blocão só isso só as coisas que você falou as coisas que você falou para ele não reparar mas nada e a primeira pergunta que ele faz ele vai ficar todo unido você fala assim ô seu imbecil eu acabei de falar para você você tem problema? ele não tem problema você que tá errando porque você tá falando assim não olha aí você fala olha entendeu? ele vai olhar só aquilo ele não vai olhar nenhum benefício nenhum benefício e sabe qual que é o benefício do test drive? o arranjo no rosto e ele vai olhar aqui aí ele vai começar a ver o bigode os pelos no nariz e não sei o que nossa olha a minha pele olha a minha sobrancelha só cagada entendeu? então por isso que eu falo você quer ver? tem técnica para isso que é o encantamento do Disney e ele falou quando você pega no espelho o paciente vira analítico ele vai analisar o conceito Disney ele visa o o o o o o o o lado do cérebro o analítico e ativar o lado sensual sensitivo sim o lado artístico o lado humano que a gente tem o lado esquerdo o lado direito do cérebro sim e quando você vai no parque da Disney eles fazem tudo para você se encantar e esquecer dos seus problemas é onde a magia acontece sim e aí você tem o livro disso né tem conceitos tem gente que dá aula falando de conceito Disney porque é uma técnica sim e aí você vai lá e apaga a parte racional do cara e analítica e você ativa o lado sensitivo dele é tem um nome eu já li um livro sobre isso é o toda hora eu falo pra você dessa parte do cérebro eu tô tendo a lembrar o nome daqui a pouco eu lembro é lado esquerdo e lado direito não sei se tem um nome daqui a pouco eu lembro porque tem a parte primitiva que são das é sistema límbico das emoções é é sistema límbico mas aí você pega essa história de porque aí você aí que você paga um picolé no formato do do Mickey você paga tudo 20 dólares e aí é o gosto de chocolate pan beleza e aí quando você vai lá e mostra pra ele e quando você fechou a fábrica a pan é fechou vi a notícia esses dias acabou gente acabou dava tanta cari é uma boba garota ó mas uma dica pra quem não tem todo o fluxo digital e tal porque isso do espelho eu faço o mock-up normal não não sim mas pra quem não tem por exemplo pra tirar e mostrar pro paciente o final no geral tirar foto eu faço bastante isso às vezes o paciente pega o espelho porque eu sou dessas eu mostro o espelho aí o paciente começa né aí eu falo peraí aí eu tiro a foto dele normal no meu celular mesmo a gente tem a câmera mas puta até montou o estúdio né às vezes eu tenho uma preguicinha aí eu vou isso é outra coisa se você tem estúdio e não deixa desmontado você nunca vai usar é a gente marca um horário pro paciente pra fazer o estúdio e tal bonitinho aí a gente marca mas assim no dia assim na hora do encerramento quatro horas depois já tá cansado enfim aí você tira a foto no celular e mostra não mas aí ele fala puta mas ficou da hora você fala não mas é isso que você tá na boca que você tá analisando aí então às vezes na foto ele se vê né então o que você faz na verdade é uma você tá defendendo o que você já causou de malefício o fato de você ativar o lado analítico dele é difícil de você quebrar então o mais importante é que ele não tenha nenhuma referência de análise nenhuma você não dá o espelho nunca 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 aí você fala assim o que você faz eu faço vídeo e tiro foto eu monto no powerpoint ou no keynote dependendo do windows ou apple você monta as fotos e os vídeos e você faz ali e eu deixo o paciente assistir é aquilo ali você apresenta pra ele a apresentação daquilo ali é quando ele entra no brinquedo do parque ah então você coloca o encerramento faz isso tudo aí tira da boca dele e aí ele não vê ele só vai ver aquilo vou começar a fazer isso aí ele vai falar assim mas eu não posso ver de perto pra que? você quer analisar o que eu não vou te entregar? aquilo ali é fake não é aquilo o que eu quero que você veja é o contexto o contexto no seu rosto é isso que eu quero que a análise porque o cara ele quer analisar e ele fala ah eu não não sei se eu não tô seguro cara não esquece você não tem que ver como é que vai ficar porque aquilo ali não é o que vai ficar você tem que ver se tá bonito no seu rosto é você só mostra o que o paciente tem que ver mesmo e esses questionamentos eles não existem isso é raríssimo normalmente o cara olha e fala eu gostei pra caralho porque se ele falar eu não sei se eu gostei quer dizer que você não apresentou algo legal e assim se não ficou legal ficou torto e tal eu nem mostro eu vou lá e mexo e quando eu só mostro pra ele é quando eu falo assim cara é aquilo que eu vou apresentar e aí vem o gancho do estúdio ah cara eu marco um período específico pra montar o estúdio pra mim a hora do mockup motivacional é a hora mais importante do tratamento do cara ever então assim esse momento do do retorno da primeira consulta que é quando eu colhi colhi todos os dados e eu vou botar o mockup na boca do cara essa hora é a hora que tem que todo o meu foco minha energia tá lá eu vou fazer o melhor vídeo vou fazer a melhor foto eu vou fazer o melhor mockup eu vou fazer tudo pra que eu consiga fazer a melhor apresentação pra ele é a apresentação do projeto sim eu só vou dar andamento ali se daquilo ali pra frente ele topar então cara é onde eu boto toda a energia tudo ah é porque você apresenta o trabalho é que eu faço assim primeiro eu apresento antes esse mockup que eu tô falando o paciente já é meu paciente ele já fechou seria como se fosse eu já fiz os preparos é como se fosse os provisórios não é um mockup antes como se fosse o trash drive entendeu entendi mas eu vou começar a adotar isso isso aqui é sempre uma aula pra mim eu sempre aprendo alguma coisa nunca mais eu vou dar o escudo pro paciente você tá dando aula isso aí ainda no mockup continuacional o curso assiste uma vez o curso eu vou assistir porque ela não vai dar todo o negócio aqui no podcast já vou deixar aqui mas já faz o jabai eu tô numa semana agora de pré-lançamento do meu curso online a gente vai ter uma semana de a semana das seis etapas tá rolando aí um o link tá aqui na descrição o link já tá na descrição do vídeo se inscrever você vai receber quatro são cinco aulas gratuitas e uma delas é do mockup motivacional que são as aulas gratuitas pré-lançamento do meu curso completo então a gente dá algumas aulas que são gatilhos pra que você queira desenvolver mais sobre o fluxo de trabalho que eu faço e na verdade o curso online ele é uma coisa não só do meu digital eu dou todas as soluções a gente vai do tudo que tem do analógico até o digital mostrando os benefícios de cada ferramenta esse é o grande lance que é hoje o que o cara tem que entender da ferramenta digital qual que é o benefício dela galera tem medo medo de investir não usar tem gente que investe não usa e eu vou te falar porque cara perde revende todo mundo bateu no digital todo mundo bateu no digital porque não sabia pra que que servia tem gente que bate até hoje eu vejo muito professor os nossos mestres os mais velhos eles falam assim galera ó fiz essa experiência aqui no digital tal 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 show de bola mas ainda não é pra mim um benefício mudado que eu sei fazer pra isso aqui claro que não porque ele não tá usufruindo do que realmente é quando eu comprei o scanner eu não sabia o que fazer com aquela merda falei pra que eu comecei a escanear as pessoas e mostrar que eu tinha ele na primeira consulta falei cara pra que que serve isso pra me fuder eu prefiro moldar eu sei moldar eu não sei escanear é difícil escanear não é fácil moldar empurra você entra no sulco o escaneamento não entra no sulco cara tem que afastar fazer a munheca sangrou o sangramento ali ele vira um lábio aí tem uma gotinha de saliva cara gotinha de saliva tem um caroço no escaneamento entendeu até porque você aumenta na mão você aumenta eu preparo o jeito é um cara e aí você fala assim beleza peguei o jeito então vamos fazer o seguinte eu tenho o Lois tem a mesma expertise de escanear e moldar pra que que serve um pra que que serve o outro cara o moldar bem feito você entrega tudo bem feito senão a gente não era dentista e não entregava resultado pros pacientes escanear mesma coisa qual é o benefício tempo velocidade tempo velocidade qualidade cara velocidade qualidade é a mesma é não falei velocidade velocidade a qualidade você chega na qualidade nos dois os passos aqui são maiores tem que vazar o gesso tem isso tem a mistureba da água líquido então assim a chance da cagada até chegar no resultado aqui é maior mas você chega aqui é menor por quê? porque o espaço é mais curto de tempo aqui então menos menos passo eu vou cortar só essa parte menos passo aqui então já tem menos passo menos chance de erro menos chance de erro mais chance de acerto você começa a acertar mais aqui mais rápido aí você fala beleza se eu domino os dois eu vou pra cá então você fala assim ah mas até o tempo pra mim não vale sinta a necessidade dele quer um exemplo? dá seu celular aí eu vou ficar uma semana com ele não sabe por quê? porque você faz tudo com ele você resolve a sua vida com ele dá seu celular você já tava dando eu ia pegar eu ia falar mas eu tava tensa porque eu não posso negar nada pros nossos convidados você sabe por quê que você não me dá o seu celular e eu vou te falar uma semana é muito tá um dia nem que seja uma hora uma hora não porque a gente resolve tudo no celular tem o banco tem o tudo não a gente resolve tudo a gente paga a conta a gente fala com os alunos a gente resolve tudo o número você sabe o número de telefone de alguém? você sabe de cor o número de telefone de alguém? você sabe o endereço? não sei nada nem da gesta eu não sei nem onde fica aqui eu apertei lá e me trouxeram aqui agora isso daí é um iPhone né? não é um Samsung é um Samsung você já teve iPhone? eu não gosto de iPhone então se eu te der um iPhone agora com tudo que ele tem e falar assim tô usufrua você vai usar 10% dele 10% dele e você vai falar assim eu não gosto do iPhone se você passar um ano com ele você vai falar assim você pode até trocar você pode escolher por quê? porque você vai conhecer os dois então assim camarada entenda as duas coisas e fique bom nas duas coisas pra você saber pô Tamar mas eu não vou investir em tudo em tempo pra que eu não veja o benefício e não compre você vai ver benefício é tecnologia cara não tem como não ter benefício sim eu vou te falar uma coisa quer dizer não tem como não ter benefício tem reabilitação oral que é o que tá acontecendo aí os mestres eles tão batendo no digital com razão articulador semi-ajustável o asa tá 1870 e caralhado ele foi criado e aí ele foi ficando gourmet ele saiu daquela puta carroça e foi ficando cara tem uns articuladores hoje muito top cara sim fudido você sabe mexer não e assim é complicado pra caramba você sabe mexer vamos falar tá tudo certo angulação ali você vai pelas padrões e tal e você sempre deixa nas angulações padrões por quê? porque tem estudos científicos mostrando que aquilo ali é o mais próximo do da média do ser humano vamos pro digital o que que o digital fez com o articulador ou com a reabilitação oral jogou pra dentro do computador então hoje a odontologia digital na reabilitação transformou aquele articulador lindo e maravilhoso em 3D dentro da tela qual o benefício? manipular um gesso ali que agora ali talvez você não manipule ah mas e o arco facial eu tiro o arco facial tem como tirar o arco facial ali? não a gente usa foto tá e aí vem aquela coisa da foto então assim a chance de erro é maior ou igual ou maior tá vamos falar que é igual ou talvez um pouco menor o que que você botar o articulador na tela deu de diferença pra você? zero eu vou te falar por quê ah mas aí tem a chance do gesso distorcer ela é menor tá não sei o que em relação mas quando você pegar as suas peças finais ou quando você pegar um enceramento e que você faz todo o ajuste dele ali você tem que botar na boca pra quê? pra ajustar mas por que você tem que ajustar porque aquela porra ali é média sim e a minha lateralidade além da sua a minha desoclusão é diferente e aí o meu cônjulo a minha fossa a minha rampa da fossa a minha parede anterior imedial é diferente então eu preciso botar na boca e carbono pra quê? pra validar e aí por isso que cara as galera falam você tem que ficar com provisório um mês dois meses três meses pra aquilo ali ser validado por isso que depois de um tempo você vai lá e fala assim agora eu vou pro final porque aquele articulador ele te dá uma média então o digital ele não serviu de nada porque mesmo que você tem interferência no gesso mesmo que você tem uma discrepância da foto ali quando for pra boca gera os mesmos ajustes os mesmos ajustes você tem que ajustar pra caralho o que que é vantajoso no digital agora? tirar o articulador da praça que é o que a gente tá fazendo com o Dora com o sistema Dora que é um planning center que vai fazer a individualização da movimentação do paciente através da tecnologia eu vou escanear lateralidades e protrusão junto com uma tomografia de côndilo e fossa da mandíbula toda e vou num software gerar o movimento do Lois da Jéssica do Daniel cada um com o seu aí você vai montar o seu design em cima daquele movimento pra que depois na boca você tenha micro ajustes e não ajustar tudo Dora sistema Dora que foi criado por quatro moleques Adriano Greg Felipe e Jairo Adriano é aquele que fez o podcast com você da sua banda é fez o podcast com você lá no coisa ele é o criador um dos criadores do Dora e ao invés de chegar e publicar e falar eu sou foda e a técnica é minha eles eles desenvolveram um planning center então a técnica virou um planning center que é o que nós vamos diagnosticar o paciente pra você gerar o movimento e auxiliar o seu laboratório a fazer a movimentação ideal ao invés de montar no asa e aí você vai pra boca do seu paciente com aquele com aquela peça com aquele enceramento já desenvolvido para a movimentação individualizada dele aí isso é benefício tecnológico sabe aquela coisa assim que você vai no dentista e ele fala morde morde agora joga pro lado joga pro outro joga pra frente tudo isso vai ser feito antes escaneado e aí a peça vem mas eu consigo ajustar na bisa acrílica tá cara tempo de cadeira é tempo é muito foda por isso que a galera não faz reabilitação porque é difícil cara e aí você mete a bisa acrílica com a muralha distorce aí você cola definitivo pra validar aquilo e outra coisa a bisa acrílica depois de um tempo fica delicioso você vai lá quebra onde tem que quebrar ajusta desgasta pra caralho e aí você tira aquilo ali e transforma em silicato aí o que o cara fala porra meu eu preferia antes agora tá duro tá uma merda tá foda né aí você fala cara eu tô cobrando 100 mil do nego pra ele ficar insatisfeito depois de 6 meses de trabalho então por isso que é difícil reabilitar mas esse Dora não tá no mercado ainda ele já tá a gente tá capacitando os alunos já fizemos a primeira turma o que acontece novidade lançamento você precisa saber usar o dispositivo pra que você gere os registros pra mandar pro sistema sim aí vão ter os caras que vão falar assim mas isso não funciona porque agora todo mundo tem que capacitar um por um como qualquer coisa que no começo exige como por exemplo uma cirurgia guiada você tem que ter um treinamento você tem que ter não sei o que e aí tem os caras falam né one day training lá e tal pra que você habilite pra que você consiga usar o sistema você vai lá mete as fresas ali e tal aprende a usar o guia a caixa aprender a usar a caixa tá não sei o que capacitou ganha o certificado você pode usar é a mesma coisa vai gerar tempo qual que é o negócio o Dora agora é um planning center único porque é a criação já já a coisa expande cara e vão ter outros isso é bem legal e vão ter outros por exemplo são coisas se a gente tá nessa você viu um scanner que acopa no celular vocês viram isso você que me mostrou um scanner é de boca uma feira digital ela é um scanner ele acopla no celular a gente morde e ele vai escaneando toda a boca você tem esse vídeo o que você acha esse vídeo animal deve ser um tipo deve ser super como tem scanner como tem scanner de face é um começo eu fico falando pra galera as gerações que vão vir falar assim cara lembra daqueles caras ali o chelo os caras escaneavam com pistola cara puta nada arcaico tenho certeza e moldagem gesso gesso exato imagina tem que ter um lugar no consultório hoje o pessoal não sabe fazer alginato você fala que tem alguém aí não tô vazando gesso o mármore todo quebradinho tem vibrador e o pessoal não quer usar vibrador cara a gente falou dá pra gente comprar mais uma hora aí Daniel é bom pra caralho cara a gente falou é uma terapia todo mundo gosta disso aqui a gente falou do Adriano e aí eu vou aproveitar o gancho pra gente falar cara você tem uma banda conta aí uma história do dock and roll um pouquinho pra gente eu entrei de gaiato tem três guitarristas na banda é quatro quem que toca mesmo são quatro cara são quatro são quatro são quatro são quatro guitarristas começou cara porque a gente falou tava na sboe a gente viu festa fantasia o ano inteiro e a gente via cada vez menos aderidos na festa a gente falou cara vamos falar com nossos amigos da sboe o Tiago Avelar era um deles diretor social na época cara vamos mudar a festa aí cara e aí era no sboe só pra deixar bem claro o pessoal que não conhece sboe é o congresso da sociedade brasileira de odontologia estética acontece uma vez por ano geralmente é num resort os caras juntam um monte de gente da estética no resort ninguém aprende nada só faz festa mentira não são umas baita palestras brincadeira Avelar brincadeira network fantástico não network fantástico cara você tá andando tem um congressinho no hotel geralmente eles montam assim uma mini feira tem as palestras que são muito boas eu sei porque eu já fui não aí você tá andando assim no coisa aí você vê lá o pita de chinelo você vê os caras do ateliê passando lá na piscina tomando um drink já teve esse é que eu eu assisti uma aula só porque eu entrei não dá no resort cara na Bahia no Recife porque eram amigos meus todos eu já conhecia todas as palestras das pessoas eu falei cara eu vou ficar na piscina aqui é uma maneira de curtir rever os amigos dar risada é muito bom e o evento social é bom e o evento social sempre foi bom e aí a gente numa dessas o Zeca o cabeludo que é que é o guitarrista verdadeiro que é outro guitarrista esse é o guitarrista verdadeiro é músico o Bernal também e aí os caras falaram porra meu vamos propor aí montar a banda e aí meio que falou com um falou com o outro falou com o Vagnão o Vagnão toca a bateria o padeiro o do Precina ele chama protéstico de padeiro faz pão é a mesma coisa é massa é que nem a nossa convidada que veio aqui a gente teve uma convidada que largou o donto pra virar padeira de verdade ela faz pão a padeira de pão eu comentei depois no seu post é você mandou lá eu falei pros caras que eu chamo de padeiro e aí e é tudo o dentista e o padeiro o protético é o batera é o único o resto é o dentista aí cara o padeiro o protético o padeiro o batera vamos falar com o Guto o Guto é o canto foi assim e foi montando a banda aí o meu irmão toca guitarra eu aí bota o Marcelo na banda e aí cara montamos a banda a falta tecladista aí o Thiago Otoboni que é o baixo ele fala assim o meu irmão toca teclado não vai tocar porra nenhuma e aí porque ele era vocal guitarrista da banda deles e zero teclado só que esses caras são tudo artista músico ele fala assim ô Gu você vai ter que aprender a tocar teclado ele porra mano como é que eu vou fazer e aprendeu o cara hoje ele toca teclado na banda e aí ele chegou pro Calamita que é seu presidente no ano seguinte e falou assim Marcelão acabou de arrotar aqui falou Marcelão a gente queria propor uma coisa a gente tem uma banda e a gente queria tocar ano que vem no lugar da festa fantasia ele falou como tem uma banda eu trabalho com você porque o Calamita trabalha com o Pita sempre trabalhou com o Pita a vida inteira a gente trabalhava com o Pita então tava tudo sempre junto ele cara trabalho com você há tantos anos nunca falou que tem banda ele não a gente tem uma banda eu nunca falei porque a gente nunca tocou não tinha nem formado a banda ainda e aí ele falou beleza o cara são bons de vendas o cara começa a vender o lance eu tô botando vocês tão botando no meu cu tem certeza o Guto falou pode deixar virou pro lado falou assim galera agora vai ter que sair a gente acabou de fechar e aí a gente começou a ensaiar só que os caras são uns puta músculo e o Adriano Turcão ele cedeu o estúdio dele que fica em cima da clínica que é onde a gente vai toda terça-feira e aí ele cedeu o espaço ele nem era da banda o Turcão e aí hoje ele é o guitarra principal porque entrou virou um puta a gente virou uma família cara e a gente começou a ensaiar pegamos seis músicas lá cara quando com seis músicas você vai falar assim meu não dá pra sair nada aqui dá pra não pode falar é só um recadinho é só um recadinho não dá pra sair nada com seis músicas no primeiro ensaio você mandando pros caras tirarem de ouvido aí depois sair tocando cara eu já tive banda é uma puta zona meu seis músicas direto liso 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 os caras porra só erravam uma estrofe ou outra ali porque confundia eu falei cara que impressionante os puta músicos o cara no resumo tem os caras que são os papagaio que sou eu no caso né e tem os caras que seguram a banda que é o cabeludo o Bernal o Thiago você toca a guitarra quando ela tá ligada que isso ninguém vai saber nunca cara é muito bom cara achei engraçado em Maringá tava no show dos caras Maringá caiu o microfone do Bernal assim no chão caiu caiu do coisa caiu no chão e eu tava perto do palco e aí os caras ah toca a última sei lá o que aí eu vi o microfone no chão assim os caras começaram a tocar a última música eu peguei o microfone oh saiu assim começou a cantar falei cara tá ligado ah fiquei cantando a música no final e ele nem percebeu não os caras não perceberam o Marcelo lá ficava dando risada eu já toquei meio show sem saber que meu amplificador tava desligado meio show você vê a minha parte não se ouve não se ouve puta barulha ninguém ouve puta barulha quando a gente passa o som precisa o que do Batera do Guto e do Zeca pode pôr o pôr os do Tobone também lá porque aliás os dois irmãos do Tobone queremos os senhores aqui vai ter que vir vai ter que vir quando a gente tem um tempo de passagem de som legal a gente vai lá e cara passa direitinho o retorno é muito importante é o que você vai ouvir ali aí você pega eu pego a guitarra do Cabeludo fica do meu lado pego a voz do Guto e a minha e um pouquinho do baixo pra seguir a dinâmica da coisa e também e só as guitarras de lá eu nem quero entendeu porque é muita sujeira e aí eu quero focar ali aí você acaba se escutando mas às vezes não dá tempo de você deixar tudo tinindo sabe é muito retorno o Vagnão que é mais importante de retorno precisa ter todos os instrumentos lá tudo equalizadinho no ouvido dele e aí cara às vezes você tá lá e tá achando que tá bacana mas hoje vocês tocam os caras juntaram mas agora tocam em congressos a maioria só em congressos a maioria agora a guitarra desligada agora a maioria das vezes ela é proposital então não é porque isso é sem querer agora eu percebi o benefício de eu não precisar ligar entendeu não muda nada aí você vai lá abaixa o volume e fala é bom que dá pra performar você não precisa ficar presenteando a nota porque se você errar a nota você suja a música e se você errar a nota ali com ela desligada cara felizasso felizasso meu pai é músico beijo pai boa meu pai é músico de ouvido esses de que ele escuta uma música músico real é ele escuta uma música uma vez e ele é surdo 80% de um ouvido olha que louco cara isso aí é por causa do fone então ele é isso mas mesmo ele tendo pouco é ouvido como é que chama lá tem um nome ouvido absoluto é isso aí mas é cérebro né cara é é não mas ele fica porque o lance é eu tenho bastante ouvido pra música por isso que eu desliguei a minha guitarra porque cara eu falei como eu entendo muito cara assim você sabe você tá ouvindo tudo ali você sabe a gente fala da sujeira mas você tá ouvindo tudo ali né e e o fato de eu estar com ela desligada eu tava feliz eu falei cara eu não tô errando e eu percebi que ela tava errando eu falei cara show de bola eu não vou errar quando eu vi que tava desligado eu falei por isso que não tá aparecendo e se você quer contratar a banda deles como que faz pra você tocar cara a gente toca em congresso tem que falar com com alguém de nós comigo com o Guto com o Thiago tem o Instagram doc and roll a gente tem o Instagram banda doc and roll banda doc and roll é e o doc and roll veio disso né de doc e de doutor não porque os caras fazem assim já que eles dão os caras eles monopolizaram o congresso inteiro porque o cara dá palestra e é da banda na festa tá em todo lugar a gente fez isso tá em todo lugar ao mesmo tempo de ganhar o Oscar a gente fez isso uma vez em Goiânia cara fizemos com a junto com a Paulinha lá de Goiânia ela contratou ela fez um congresso da banda porque todos os os integrantes da banda são palestrantes então a gente fez dois dias de palestras e cada um tem uma área isso que é legal cada um fala de uma coisa harmonização cabelo da harmonização o turcão de de tal pra caralho de reabilitação junto com o Bernal o Guto e o Gotoboni de cirurgia o Thiago de resina eu falo de cerâmica o Vagnão é o padeiro então cara legal pra cacete todo mundo palestrante e aí a gente fez dois dias de congresso foi pra duzentos e poucas pessoas e no último dia a gente tocou cara foi legal pra caralho e aí a gente falou cara vamos fazer um produto desse fizemos então a gente tem o pocket que é um dia então um dia cara meia hora quarenta minutos cada um e no final senta o dedo e o outro que é são dois dias aí cara são aulas mais longas tipo cada um de nós fala duas horas e aí no dia seguinte a gente toca os caras conseguiram juntar conseguiram juntar a gente vai tocar na Dental Press que o Guto é o presidente aliás galera esse congresso tá foda Maringá vai ser Maringá é o de novo né eu vou obviamente já irei já estou inscrito 14, 15, 16 13, 14, 15 alguma coisa assim em agosto ah não são dois dias esse ano são dois dias é setembro 17, 18 agosto 17, 18 de agosto 17, 18 de agosto não, 3 agora foi pra 2 3 pra 2 eu vou colocar o link na descrição porque esse congresso vale muito a pena a grade tá foda vocês vão tocar agora que outra vez vocês vão tocar tem Copim, Irata, Aquina tem Clavijo cara, tem as meninas da Andressa Ballarin de harmonização Thalita Queiroz puta, a grade tá foda tá legal pra cacete muita gente bacana vocês vão tocar lá também o Guto vai ser o presidente de novo e a gente vai tocar no último dia a festa da tudo incluso então você paga o congresso você tem direito a festa não, é legal pra caralho e a festa vocês tocaram esse ano foi nessa festa que caiu o microfone foi, foi ano passado e aí e no índex também o índex é um congresso de digital que vai ser foda também que vai ser se eu não me engano em outubro setembro, outubro e a gente vai tocar também esses dois congresso a gente só toca em evento odontológico porque cara não temo a gente não dá pra ensaiar cara eu achei que eles iam tocar no Lollapalooza ele tem curso pra caralho todo fim de semana os caras negros todos ocupados meu irmão não para e esse congresso que vocês vão fazer dos palestrantes e a banda no final desse de um dia tem data? precisamos de contratação quem quiser nos contratar para termos local e data aí sim mas a gente não a gente não lança por nós entendeu? é chamando chamando a gente vai entendi gente temos 5 minutos voou pra caramba aqui o papo pro Cello eu queria pedir pro Cello cara a gente tem bastante só um comentário tem um comentário é bem Schmidt tô amando podcast queria quanta informação incrível Cello genial ah obrigado valeu um beijo obrigado a Cássia Lopes mandou um aê várias palminhas cara você sabe o que é a Cássia? mandou coraçãozinhos é a minha secretária desgramenta cara um beijo Cássia não posso falar o seu apelido cara ah agora fala teta não posso falar é tão fácil como ser ele né eu sou facinho o cara fala em um segundo a gente queria aproveitar eu falo benção não é possível a gente queria aproveitar esse finalzinho do Cello aqui como a gente tem um público de muitos recém formados acadêmicos estudantes você que é um cara que tem quanto tempo de formado? 2004 tem 3 anos a menos que eu 19 19 anos de formado mais ou menos é dá uma dica aí deixar um um insight eu sei que já falou várias coisas mas deixar aí um porque assim o pessoal eu vejo o pessoal na rede social a gente acompanha todo dia o pessoal tá meio perdido o pessoal quer as coisas pra ontem você sai aí da faculdade você tem um milhão de opções na nossa época não tinha tanta opção e tem opções boas opções ruins então assim um insight uma dica alguma coisa que você pra dar um norte aí pra aquele pra aquele cara ou aquela dentista né porque a maioria hoje são mulheres que tá meio perdido que tá ali falando pô quero entrar no digital não entro no digital qual o que que você falaria pra essa pra essa galera que tá se formando assim essa leva de gente eu acho que não só pra galera que tá se formando mas pra quem tá buscando algo né com tanta informação até pra gente que tá muito tempo de formado que tá perdida tem bastante serve pra todos esses daí tá eu acho que a ansiedade ela tá cada vez maior por conta do aumento da informação se você chega num restaurante não tem coisa pior do que você abrir um cardápio e ver um milhão de pratos cara você tem certeza que você vai pedir o errado o prato errado se você vai num restaurante tem quatro opções você fala puta é isso que eu preciso cara porque dali eu consigo selecionar melhor entendeu então é mais ou menos isso hoje você tem um leque infinito de informações e você sabe que você vai errar com certeza né então a informação ela é excelente mas ela é ela é matadora por isso porque gera ansiedade a ansiedade gera o imediatismo a tecnologia gera o imediatismo porque você quer as coisas rápido hoje você procura as coisas no mercado livre o diferencial é o prazo de entrega é isso então cara pra onde que eu vou eu vou pro digital vai pro digital só que o ir para o digital é natural hoje não se faz uma cirurgia de remoção de vesícula sem laparoscopia ou você vai num cara que é a raiz e fala assim não eu uso você não vai procurar um periodontista que vai falar assim eu sou da cureta se você sabe que tem tecnologia pra isso você vai buscar né você como dentista sendo paciente você sabe você fala assim cara eu não vou ah mas meu eu domino a cureta foda-se eu quero um cara que domine a tecnologia que tem do CV dentes por exemplo entendeu então é mais ou menos isso vai pro digital ah eu não tenho dinheiro pra investir o ir para o digital é entender o benefício da ferramenta a ferramenta tá lá em vários lugares pra ser usada tá nos laboratórios você vai lá e vai ver como que você chega naquilo escaneando o modelo mandando o paciente ir lá pro centro radiológico pra escanear você entender o que a ferramenta faz ou qual é o ganho do tempo que ela vai te dar ou seja qual é o benefício você vai lá entenda aquilo e usufrua daquilo da melhor maneira que você pode eu consigo fazer em menos tempo que você porque eu tenho as ferramentas se você não tem você vai usufruir de alguém que tenha você vai terceirizar mas você vai usar você precisa usar você é recém-formado você vai estar ligeiro cara você domina tudo você sabe todas as coisas que tem você manja de computador e aí você vai lá e é é usufrui daquilo você vai dominar o computador muito mais do que eu e eu faço tudo no computador hoje eu demorei mais você vai pegar em dois segundos eu acho que esse é o ponto é e realmente otimizar essa questão do tempo é pra que você diminua o tanto de opção que você tem de prato no cardápio esse é o lance é o jeito de você lidar com o imediatismo ele existe concordo que as coisas as informações estão rápidas você vai aprender mais rápido o aluno ele vai ter o resultado mais rápido ele tem um congresso por semana de live se ele quiser ele tem um artigo em um segundo se ele quiser a gente tinha que buscar lá na USP então tá tudo mais rápido isso quer dizer que ele pode ganhar dinheiro mais rápido sim mas não tão então lida com ansiedade para que e aí quando você escuta o mais velho falando assim calma a calma é interessante isso não quer dizer que você tenha que ter o resultado 10 anos depois como eu tive você pode ter antes e eu quero que você tenha antes você precisa ter antes cara a tecnologia tá aí pra isso pra avançar pra que você cresça mais rápido mas não pode passar na frente e aí por isso você precisa é diminuir primeiro a quantidade de pratos do cardápio pra que você selecione a coisa certa e é dali pra frente você comece a voltar naquele restaurante e pedir sempre o prato certo eu acho que esse é o lance boa gostei também do cardápio vou usar eu te referencio não boa analogia cara obrigado mesmo por você ter vindo aqui Tchelon foi boa muito obrigada fodástico foi legal pra caramba a gente falou de muitos assuntos e gente semana que vem semana que vem teremos Sandra Cali Sandra Cali Sandra Cali da odonto pediatria topzera da topzera infelizmente eu não vou poder estar aqui porque eu vou estar no lançamento do meu curso ao vivo eu vou estar concorrendo com o meu próprio podcast quer vir? eu quero pronto fechou vem pode vir Sandra Cali e Tchelo semana que vem vai bater forte com a live que eu vou estar fazendo do lançamento do meu curso você corre um grande risco de se foder não vocês por favor indiquem vocês indiquem ai meu Deus você perde a poltrona aí fácil não pode a gente precisa de mulheres mulheres com posições de poder concordo concordo eu não planeia isso foda-se concordo mas foda-se gente obrigado a todo mundo que ficou até essa hora assistindo curtam compartilhem esse episódio sai no Spotify também até sexta-feira sai no Spotify manda o link lá no nosso grupo pra você divulgar compartilha divulga segue se inscreve aqui no canal a gente não pediu nenhuma vez é verdade se inscreva no canal do YouTube é muito importante pra gente pra gente poder ganhar pro algoritmo do YouTube poder espalhar mais entregar mais e agora estamos no TikTok também estamos no TikTok fizemos uma live no TikTok agora já estávamos no TikTok mas a Monalisa fez a gente bombar bombar é a Monalisa fez a gente dar uma viralizada ganhamos 300 seguidores ainda de 2, 3 dias às vezes tem um corte que tem dá um boom no corte dela e aí podemos fazer live no TikTok mas vejam os cortes do TikTok no Instagram estamos no Instagram TikTok, Spotify YouTube e muito obrigado um abraço pra vocês Tchelo, valeu muito obrigada até obrigado tchau tchau